Que eles estavam se conhecendo melhor. Ontem, no Fantástico, o baiano voltou a dizer que ele e a ex-companheira estavam apenas se conhecendo. Porém, essa é a terceira versão que o campeão do BBB 24 conta sobre o compromisso que ele tinha com ela. É, é complicado. Nossa, que coisa estranha. E ontem o Davi postou na sua rede social um recado pra ela, pra Mani. Ele disse assim, te amo, tá? Tô disposto a ter você perto de mim e te dar todo o carinho, amor e respeito que você merece. Só depende de você. Vem, meu amor, tô te esperando. Mas depois de ter agido assim em rede nacional, é meio estranho, né? É estranho, ela tá... Porque na casa ele não se comportava assim. Exatamente. E até a Mani, que nós entrevistamos aqui no programa, ela falou claramente que eles viviam juntos já fazia um tempo. Não era tomando sorvete na praia. Com o filhinho dela e tudo, né? Então, aí deu essa coisa. Agora uma coisa... Ó, o dinheiro muda as pessoas, viu? Tem um ditado que diz, pra conhecer alguém verdadeiramente, dê poder e dinheiro pra essa pessoa. Se essa pessoa tiver poder e dinheiro, aí você sabe do jeito que ela é, porque as pessoas mudam. Então, o que consta assim, primeiro, lá dentro era um jogo, né? É. Então, ele talvez tenha usado essa coisa da esposa, tal, para chegar ao final do jogo. Mas é um jogo, não é um jogo de mentiras, né? É, é um jogo. É um jogo. Tem gente que mente. Não sei, não. Porque aqui no Brasil, existe muito essa coisa do bonzinho ganhar. É. E do mal ser eliminado e tal. É, é verdade. E no resto do mundo, não é assim, o BBB. As pessoas jogam, jogam pra valer, ventem o tempo todo e tal. Aqui o bonzinho sempre leva. É, aqui sempre o... Porque é uma coisa meio de novela, assim, né? O teu bonzinho e o mal. Não, e você pode ver, assim, até na música, em outros, dupla, que um morreu, o outro explodiu em sucesso. É, exatamente. Tem essa coisa. Por pena, não sei. Agora, e isso tá muito na cabeça de todo mundo, assim, mas poxa, mas ele mentiu, então, porque esse negócio de tomar sorvete na praia, não sei o que, é bem assim, né? Agora, tem outra coisa, dizem que a mãe dele e a irmã, quando falaram com ele, deram um recado do advogado, falou assim, para de chamar ela de esposa, porque senão você vai ter que dividir todo o dinheiro com ela. Ai, meu Deus. Então, que isso teria sido uma orientação do advogado, já trazido pela irmã e pela mãe, entendeu? Então, é complicado. Agora, as pessoas também estão julgando muito, então, ele tá tentando falar com ela, explicar, ele falou assim, eu vou ter que colocar algumas coisas pra ela. Quer dizer, eu acho que se colocar algumas coisas pra ela, eu tenho impressão, eu vejo assim, como uma tentativa de acertar a vida financeira, olha, tá bom, você fica com uma parte, eu fico com a outra, mas não fala mais que a minha esposa, enfim, sabe? Eu acho que é... Difícil, né? Difícil, complicado. Difícil, complicado, complicado demais. Quando entra dinheiro no meio, né? Mas, vamos ver, vamos ver. Ainda mais que eles moravam juntos, né? Exatamente. Há quanto tempo será que eles moravam juntos? Um ano e oito meses. Um ano e oito meses. É, não é pouco tempo. Não, a lei protege. A lei protege. Um ano e oito meses. Em micro, todo mundo. Um ano e oito meses.